Vários perdidos, famílias em desespero Enquanto um tem muito, só sofre quem vem do gueto E querem calar minha voz, tu perdi meus direitos O prato é amor, mas não é verdadeiro E traz pra perto os altos parceiros Somos vento deserto, impede de corteiro Mas o caminho fortaleceu, tirado sofrimento Tchau, tchau, tchau